Você já viveu uma experiência artística profunda? O quanto você se preocupa com a sua autoimagem? Já se perguntou se você é uma fraude? Prestes a ser descoberta? Eu sou a Denise e você tá no Livro Grão. E aí, quem já tá além de estação A Tocha? Primeiro romance do poeta americano Ben Lerner, que foi publicado agorinha pela Rádio Londres. O livro super esperado recebeu críticas excelentes de autores como Jonathan Frazen, Paul Auster e James Wood. Quando eu vi esses três nomes, eu fiquei louca pra ler. O livro conta a história de Adam, um jovem americano que tá em Madrid fazendo uma residência artística oferecida por uma fundação importante. A verdade é que o projeto com o qual o Adam foi selecionado parece não despertar nenhum interesse nele. O que acontece é que ele acaba passando os dias sozinho, fumando rachixe e tomando um monte de calmante. Procurando nos museus uma experiência artística profunda, lendo poesia e tentando escrever alguma coisa. Mas um dia, Adam começa a sentir a necessidade de encontrar pessoas. Pra se sentir seguro, ele forja a imagem de um poeta misterioso, profundo, que sabe exatamente pra onde tá indo. A verdade é que ele não tem ideia pra que lado ele vai. Mas pra se relacionar com as pessoas, ele se esconde atrás do espanhol precário dele. Dizendo frases vagas, que podem significar qualquer coisa. É na incompreensão, no mal entendido, na tradução e no vazio da linguagem que as relações de Adam se desenvolvem. Assim como se desenvolve sua poesia. Mas ao longo do tempo, as suas frases em espanhol começam a fazer mais sentido. E o medo de ser descoberto começa a se apoderar dele. O livro é uma verdadeira experiência de linguagem. De repente, eu me dei conta de que não era atraente o bastante pra aquele tipo de ambiente. Felizmente, tinha uma estratégia para situações semelhantes. Desenvolvida durante várias visitas a Nova York com os obscuros filhos das estrelas. Abria meus olhos mais do que o normal. Como se estivesse olhando para um ponto específico. Arqueava as sobrancelhas e deixava que minha boca se enroscasse num esboço de sorriso. Uma vez conseguida essa expressão, eu a mantinha. Ela comunicava um ceticismo permeado de certa familiaridade. Um senso de tédio que seria completo se não fosse por um vago interesse antropológico por aquilo que estava ao meu redor. Uma expressão que continha certa dose de desprezo que eu esperava ser interpretado como político. No sentido de sugerir que, depois de uma noite frívola, eu voltaria para a linha de frente de alguma luta que tornaria absolutamente irrelevante qualquer experiência que eu tivesse na companhia dessas pessoas. Mas também fala sobre a fragilidade da imagem frente à violência da realidade, simbolizada pelo atentado terrorista na estação de trem de Madrid, que acontece durante o romance. O personagem se reinventa a cada página. Mente, se esconde e, de repente, se revela extremamente humano e real. Esse livro me fez ter ataques de riso e, ao mesmo tempo, ficar muito triste com as situações que a gente é capaz de construir para nós mesmos. Enquanto eu lia, eu percebi que Estação Atocha tem tudo a ver com a peça que eu e a Li estamos montando. A peça chama Y-Control e fala sobre a geração nascida nos anos 80, geração da qual o personagem do livro faz parte. A peça está sendo financiada lá no Catarse. Então, quem quiser conhecer o projeto, colaborar e garantir o seu ingresso, corre lá. O link está aqui embaixo. E aí, você já leu Estação Atocha? Se identifica com alguma situação desse livro? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal. A gente também está no Instagram, no Snapchat e no Facebook. A gente se vê por lá. Um beijo!